Eu chego aqui representando no free Pra quem não me conhece sou o Gusty MC Eu sou lá de capivari Meu mano, tá ligado que agora perante mim cê vai cair Meu mano, eu chego aqui, cê é cabaço Eu vim de longe só pra matar esse MC fraco É isso aí, é o free, cê tá ligado mano Agora cê vai cair Mano, que facinho ó Você veio de capivari, mas veio a toa O Joe veio de rio das pernas só pra calar sua boca Facilão, agora você não é giligero Agora eu vou levar esse godinho pra sessão do descarrego E olha só, você fica só na palha Você vai chorar de volta pra sua casa Porque aí, sua ideia é torna o Joe Vai ser campeão, tu vai levar a derrota Cê falou que eu vou levar a derrota Só que eu vou chorar, chorar com a minha vitória Em cima desse MC que é fraco Cê tá ligado parça que eu chego aqui E eu te apago, cê vai chorar Assim mano, eu te falo, sou ligeiro Pra você chorar ó, pra até te dar um lenço Porque aí você manda mal Eu acho que teu flow é artificial Ó Cê tá ligado essa aqui é a parada Eu até queria te atacar se você tivesse Mano, eu embolei Só que na rima não tem problema que eu sou o rei Cê embolou, aí eu te falo Agora você vai embolando de volta pro seu cabaço Porque aí eu falo pra você Vou chegando agora te ensinando, dando aula de R.A.P. Fechou o primeiro round, Joe terminou Joe começa, vai e vai Eu vou rimar assim mano, na moral você é fraco Deixa o Joe batalhar com o instrumental Porque aí cê tá ligado, você vai apanhar Bateu de frente comigo moleque, vou te matar Porque aí moleque, vou ficar só na palha Porque aqui você na batalha não tá valendo nada E olha só, aí você fica no quase E o vacilão não vai pra essa nem da primeira fase Então se liga eu falo no meu próximo CD Até eu queria falar só que não tenho que te responder Meu mano, você não tem ataque Cê tá ligado parxa, eu chego aqui nessa batalha Meu mano, se liga só, essa é a medalha Você é MC fraco, volta lá pra sua quebrada Aí eu vou voltar pra minha quebrada, bem assim Tá ligado agora o Joe vai representando o bom jardim Ao contrário de você, olha só a lombra Vai voltar chorando, porra com a derrota Então é isso na moral, cê tá ligado Eu chego em cima do instrumental É isso aí, cê falou que cê é do jardim Então meu mano, cê é pequenininho Eu sou do jardim, moleque eu faço minha canção Eu sou do jardim, mas pena que o gordinho é anão E olha só, aí você não é eficaz Bateu de frente comigo, vai cair logo pra trás É isso, eu chego improvisando Cê tá ligado parça aqui, cê tá moscando Meu mano, eu chego na improvisada Eu te ganharia até você estar sentado em casa no começo É, rapaziada Primeira batalha foi pra conta Vocês ouviram, vocês estão ligados como é que funciona Pela ordem Barulho para meu lado esquerdo, Joe Barulho para meu lado direito, Gust Por vocês, 1 a 0 Joe, jurados em 3, 2, 1 Joe, 3 a 0